E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal da Dada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu estou aqui com a minha saveira abandonada já faz mais de 5 meses parada. Porque o meu som tinha parado de funcionar, e umas baterias pararam de funcionar lá atrás, que daí eu ia andar com o carro, aí puxava a bateria da frente, o carro não ligava. Fiquei maluco, meu parceiro, fiquei maluco, não sabia nem o que tava acontecendo mais com o carro. Mas é o seguinte, os meninos da Deboche vêm lá de Brasília, né, Bruno? É, mas vem lá. Não quero falar com você. Mano, chegou os caras pra arrumar, mano, a saveira braba. Arrumar. Mano, olha aqui, os caras já tiraram todo o acrílico, mano, todos os bagulhos onde ficavam os alto-falantes, todos os LEDs, e olha do jeito que tá a caçamba aqui da saveira, mano. Ficou muito esquisito, ficou muito feio demais, mas, mano, vai voltar a zera. É... O que que tinha acontecido aqui, nego? Aí, ó, vamos falar com o cara que sabe, né? Falar com o cara que sabe. Então, aí, o que que aconteceu? As baterias chegou a descarregar completamente. Pode ser que não carregou e tal. Tá jogando a culpa pra mim, então. Mais ou menos. Ah! E aí? Mano, é complicado porque eu ando pouco caçaveiro e eu só carrego às vezes quando eu ando. E, tipo, como já faz mais de um ano que eu fiz ela, eu não carreguei ela todas as vezes. Então, tipo... Não, umas três vezes eu carreguei. Quando usou. Quando usei. Tá vendo? A gente colocou ela pra dar uma carga lenta. A gente deixou aí mais de 24 horas na carga. E aí, a gente, os montores ligou uma por uma e fez o teste. E aí, a gente conseguiu ver que todas estão 100%. Hum, entendi. Nesse caso específico, né? Mas pode ocorrer, se a pessoa deixar acontecer isso aí, de estragar as baterias. Mas, no seu caso, não foi o que aconteceu. Não estragou as baterias. Nossa, que top. Porque cada bateria dessa aqui, moço, é a cara, hein? Quanto que é uma bateria dessa aí? Uns 800, 900 reais. Hum, e essa aqui é a bateria de? É estacionária. Estacionária? Uma. Olha o tamanho dessa bateria, rapaziada. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete baterias. Ele falou que as baterias, como eu não dei carga certinha, elas estavam coladas, tá ligado? Coladas, fala. Não chegou a colar, mas elas estavam todas descarregadas. Aqui tem o nível de bateria, que ele estava todo preto. Hum, entendi. O outro preto significa que ela estava descarregada. Ah. Eu não carreguei as baterias e aconteceu que o carro ficou tem parado e eu colocava a bateria lá na frente para o carro andar. E aí eu puxava tudo, tentar carregar essas aqui. Tipo, a bateria de trás do som puxava a bateria que eu tentava ligar o carro. Porque tem a bateria do carro para andar, funcionar o carro. E tem a bateria do som para funcionar o som. Como essas aqui estavam tudo descarregadas, eu colocava uma bateria nova lá na frente. E essa aqui roubava a bateria nova e ficava sem bateria lá na frente. Basicamente isso, né? Mano, agora o bagulho vai voltar, meus parceiros. Agora o bagulho, ó. Só o somzinho de novo. Mano, de verdade, minha família, fazia muito tempo que eu não andava com a minha saveira. Aqui, os alto-falantes, tudo aqui. Os caras desmontou tudo. Mano, vocês é bravo. Agora eu estou vendo que vocês é bravo mesmo. Porque no quintal de casa, vocês arrumando a saveira aqui, eu... Mas não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo, não? Os caras falaram assim, leva, vem para Brasília, leva a saveira. Eu falei, moço do céu, como que eu vou fazer para levar a saveira para ir? É trampo. Não, é muito trampo. Mano, então basicamente é isso. Vamos arrumar a saveira agora, rapaziada. Não vai ficar mais largada, não vai ficar mais parada. Vou voltar a gravar os vídeos com ela. Só não estava gravando porque não tinha como gravar, não tinha como andar. Ela ficou muito tempo parada lá em cima. Aí depois que desceu aqui para baixo, piorou que não dava para subir, porque é muito pesado o som. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa parte aqui de... Mano, é pesado isso aí. Sério, ontem eu ajudei eles a atirar, estourou uma morroia. Mentira. Isso aqui é pesado? É, mano. Muito? Tenta dar uma erguidinha lá, você. Vai lá, só para você ter noção do peso. Só um lado, só um lado. Pega a nele do coronado, outro lado. Ah não, vai. Ah não, pode ser os dois, vai. Levanta. Levanta. Não, faz força de verdade. Pode pegar. Pode pegar. Aqui não quebra? Não. Não, não. Vai, três, dois, um. Você está fazendo força de verdade? Agora não é isso. Não, não é. Tipo assim, agora imagina colocar lá dentro. Então vamos, né? Então, vai lá que eu vou segurar a câmera, Bruno. Ah, vai. Hoje você é o câmera? Eu sou o câmera, um dos meninos. Mano, eu preciso de quatro horas. Oh, eu sou o cameramen. Não, sai fora, vai fazer outra coisa, você vai fazer outra coisa hoje. Onde eu pego? O que eu quero fazer? O que é o seguinte? Tá, pega. Aqui não quebra. Nossa senhora. Caramba, eu pensei que aí quebrava. Vai, 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 boa, boa, boa. Tá por cima, tá? Sim, eu vou explicar pra você. Vai explicar. Ó, ela vai ter que vir até aqui, porque vai entrar esses dois fios aqui na parte de baixo, ali, ó. E esses dois ali. Vai entrar o fio no buraco. Eu vou colocar o fio no buraco, então. Você pode colocar daí. Eu vou colocar, vou colocar esse fio aqui. É, você vai passar, depois você vai passar. A gente vai apoiar ela em cima do... Em cima do carro. Deixa eu ver, você vai embaixo. Aí eu coloco os dois aqui. Vai. Isso, força, vai. Por cima. Vai. Boa, boa, boa. Isso, isso. Vai, rapaziada. Boa. Força, força. Vai, vai, vai. Vai, vai. Espera, espera, espera. Espera. Não, não pode esperar o fio no buraco. Não pode esperar o fio. Não pode esperar o fio. Aí esse aí tem um buraquinho que ele passa por aí, ó. Aqui no buraquinho. Puxa aí, coronado. Aí, rapaziada. Tá ligado, mano. O que tá fora do buraco. É o da lateral, né? Não, esse aí, o que tá travado aí fora, ele fica fora. Aí, rapaziada. É assim que faz o som, então? Isso aqui é o quê? Madeira? Embaixo? É madeira. E aqui em cima é acrílico. Isso. Nossa, o acrílico é forte, né, mano? Só a chapa dessa daqui é uns 8 mil reais. Eu paguei? Pagou. Que isso? Pelo onde que eu tava com a cabeça? Não, assim. Não é feito aquela parceria deles? É, sim. 8 mil reais é a chapa toda, que usou metade dela. Ah, então eu paguei 4 mil. É. Ah, entendi. Caro. Caro. Esse aqui, você puxa esse aqui, não. Esse fio por dentro aqui, igual eu vou fazer, e o senhor vai levantar, e o Gabriel vai cuidar dos dois de lá. Isso. Então vai daí, rapaziada. Vamos puxar mais. Ah, eu tenho que puxar dentro certinho. Puxa, Léo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Boa, 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 boa. É pra faltar? Por aí, não põe, não põe, não põe, não põe. Levanta o que eu não. É, sim, ó. E pôr pra frente aí, pô, James. Como que não entrou? Aí foi, 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 foi. Tem que entrar o lado aí. É só levantar esse lado aí, ó. É só levantar esse lado aí, ó. Meu dedo. Boa, boa, boa. Tá, puxa, vai pra puxar ele lá. Pode faltar? Puxa pra frente? Não, o fio. Tá, tá. Ah, tá, foi, foi. Vou puxar, mano. Desce, desce, desce. Vou puxar, mano. Puxei, puxei, puxei. Aí, ó. Ó, abridou a cabeça, abridou a cabeça aqui. Vieram? O que encaixa é certinho, né? Certinho, mano. Ficaram isso pra ela. Mano. Ficou boa agora de novo, hein? Ó. Ó, deixa eu falar os alto-falantes que estavam ruins. Tá vindo? Tá vindo, de Brasília. Boa. Porra. O que que você ia falar? O bom é que os dois que eu trouxe não faz força, né? Não, faz nada. Não, isso tá corando. O filé de borboleta e o... Eu tenho não faz força? Relaxa, eu também não me vence. Caraca, eu botei foto com o pouso. Pô, que sacou? Foi? Ô, incrível Hulk. Ô, a diária dele vocês podem pagar pra nós, mano. Deu certo aqui o sil? Deu, deu certo. Esse sil aqui é pra ligar os leds daí? Isso, nós vamos pra nós enfraçar. Entendi. E esse aqui é o fio da bateria? Nada a ver. Aos grave? É. Esse aqui, ele só botou um guia. Tá ofegante? É, eu cansei. Mano, então é isso, rapaziada. Tamo montando essa... Olha, como já deu outra cara de novo. Ontem os caras já tinham tirado tudo pra ver a questão da bateria. A bateria fica aqui. Tá na minha frente, coronavírus. Vai mexendo só pra lá. Olha aqui, ó. A bateria fica bem nesse acabamento que eles fez aqui, esse degrauzinho. E pra chegar nas baterias, mano, tem que desmontar o som todo. Então é por isso que não dava pra levar em ninguém aqui em Londrina. É muito difícil alguém desmontar, saber desmontar todos os laterais, sem quebrar. Sim. Pra depois ligar é difícil aqui, não é acostumado ao som desse jeito. E eu também não tava querendo levar meu carro lá pra Brasília pros caras mexerem. E os caras também tem muito trampo lá em Brasília pra fazer. E não dava tempo de vir aqui. Então, eu entendi. Você entendeu meu lado também que eu não queria ir? Porque, mano, levar esse carro pra lá. Meu parceiro não sabia nem como que eu ia fazer isso aí. Você vai levar em Cegonha? O que que os caras falam? Diariamente. Vai levar esse carro em Cegonha? Se acontecer qualquer coisa com o carro, eles pagam só a FIP do carro. Sério? Então, tipo assim, tem mais som do que o valor do carro. Não, o som que eu paguei... Eles não pagam. O som que eu paguei pra fazer no carro é mais caro que o carro. É. Quantos que ficou? Ficou uns 80 e poucos mil aqui, né? Valor normal hoje pra montar é uns 90. 90? 90 com os equipamentos. 90 é mil de som. Como é louco? Ih, eu paguei, eu acho que 65 no carro. Na época você pagou 60. 63, eu acho. Mano, então é isso, rapaziada. A Saveiro vai voltar. Mano, vocês que ficam perguntando muito da Saveiro aí, que ela tava sumida, meio parada. Vocês vieram lá só lá em cima. É por esse motivo. E agora que vai voltar o som. Vai chegar daqui um dia ou dois o alto-falante? Eles estão despachando lá hoje no aeroporto. Você tá com o alto-falante aí ou não, já jogou fora? Ok. Os quebrados. Aqui, ó. Isso aqui, tchau, só de almoço. É dois o alto-falantes, ó. Olha aqui, rapaziada. Dois o alto-falado que rasga. Isso aqui. Isso aqui. O que rasga? Água, o que é nóis mesmo? Foi o tempo. O fim. Foi nóis. O fim. Foi de colher com sabão e água e detergente? Ah, para de falar que é eu, pois foi ser. E o outro, o que aconteceu? Aí essas borrachas aqui, ó. Elas tinham colado, elas rasgou. Aí ele tá trazendo outra. Aí traz outra? Aí coloca tudo novinho. Tudo novinho. Ah, vai ficar novinho, igual a dona na castela. É, não. É. É ou não? Mais ou menos. Vai ficar novinho. Porque o dela tá 100% novo, mas vai ficar igual. Ah, então. É, velho. É, velho. Mas quatro desses aqui estragou. Isso aqui velho. Quatro daquele doido que estragou. Esse aqui estragou quatro? Como? Como? Esse aqui eu não joguei água. Não ia jogar água por dentro do carro. Esse aí que queimou mesmo. Mas é isso, rapaziada. Tá tudo aqui, ó. Os alto-falantes. É o rolêzinho, né? É. O rolê tá desmontado. O rolê tá desmontado. Ele não tá funcionando, o rolê. O rolê tá em off. Sem rolê. Hã? Ó o teu de peça. Caramba, mano. Parece que tá uma velharia isso aqui. Eu não sei nem montar. Parece tá, mas tá tudo novinho. Tá tudo novinho? É só colar bonitinho? É, é só limpar agora. Os meus vão limpar. Véves. Véves. Então é isso, rapaziada. Ó, obrigado por vocês terem vindo aí. De verdade mesmo. Vindo tão longe aí. Eu acho que uns 1.200 km, né? Por aí. Mano, longe pra caramba. E aí os caras vão meter marcha aqui na Saveiro pra gente voltar com a Saveiro Mandelão e acabar com tudo. É isso, né, meu parceiro? Obrigado. De verdade mesmo. Eu vou voltar com vocês com o vídeo da Saveiro pronta agora, tocando, novinha, lavadinha. Mano. Bonitinha. Bonitinha. E o coronel falou que ele quer trocar de envelopamento pra nova... Falou sim. Não falei nada. Falou. Não, você falou. Falou bem que mal tem. Não, você falou. Ou fazer rosa ou vermelho, eu lembro. Então manda um piquezinho aí. Uma vermelhinha. Chuai, chuniz, chunai. Em português. Faz o piquezinho aí. Vem ser aquela notinha lá. Notinha. É isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo pra quem você gostou. Deixa o like e deixa aí nos comentários qual cor da Saveiro eu troco pra... Pra Saveiro Mandelão 2.0. Vamos sem dizer, né? Porque 1.0 já tá feito. E deu aquela estragadinha. Então 2.0, depois que arrumar vai ficar nova de novo. É isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.